O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de 10 dólares por dose e nós o tempo todo tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil. Eu vou, se vocês me autorizarem, claro a gente não vai conseguir espelhar, mas eu tenho aqui até um cronograma das últimas vezes que eu evidenciadamente pedi que esse produto fosse mais barato. Inclusive é preciso receber uma oferta de 18 dólares. Essa oferta a gente não repassou para o Ministério e no e-mail eu escrevo. Esse valor está muito longe do que eu gostaria de ofertar para o Brasil. Eu escrevo isso. Não está nem um pouco perto do target que eu desejo. Então eu não vou repassar esse valor. Então se na memória de reunião constavam 10 dólares, é uma memória unilateral, eu não ofertei esse valor, esse valor não foi praticado. Podia ser uma expectativa e que era, eu tinha essa expectativa. Através dos e-mails os senadores vão poder ver que eu tinha essa expectativa e que eu reafirmei essa expectativa de um custo menor diversas vezes, inclusive comparando com o preço de outras vacinas. Eu coloco nos e-mails, nas minhas comunicações com a Barat, links das notícias falando que a Coronavac está custando 10 dólares e 70. Eu envio para eles e eu falo, pessoal, vamos reduzir o preço em momentos que eu nem sequer tinha ainda a precificação. Então, em 20 de novembro, por exemplo, eu não tinha ainda o custo da vacina. A primeira vez que eu fui ter uma oferta da vacina para o Brasil foi no dia 9 de dezembro e foi quando eles passam para a gente que o valor seria de 18 dólares. E eu nego, eu falo que, olha, isso está muito longe do meu preço-alvo e aí continuamos a negociação até que a gente, enfim, chega no menor valor de 15 dólares. Então, a senhora estava nessa reunião no dia 20 de novembro? Estava, estava, senhora. E tinha alguém representando a Barat ou era só... Tinha. Não, nessa reunião estavam todos. Estavam o Ray Chesela, que é o responsável por toda a parte clínica. Estava o Vempat, que é o responsável por toda a parte de exportação. Estava o Mr. Saiprasat, que é o diretor executivo da companhia. E estava o Mr. Apurfumar, que é um dos gerentes da parte de exportação também. Eles também não ofertaram por 10 dólares, eu posso confirmar. Mas, bem, eles estavam nessa reunião? Estavam. Estavam na reunião. Então, a memória... Por isso, virtualmente. A memória da reunião é mentirosa, é isso? Sim, senadora, é mentirosa. Tchau.